Música 3 de julho de 2020, nós estamos em Quixadá, no Sertão Central, a maior cidade da região do Sertão Central. Quixadá vive uma crise financeira com a pandemia, crise sanitária, saúde e também uma crise administrativa. Para se ter uma ideia, 3 anos e meio depois da administração do prefeito Hilário Marques, a gente encontrou uma obra, essa aqui, a Minifeira da Fruta. Daqui a pouco você vai entender tudo o que aconteceu para esta obra ser realizada. Essa obra vem se arrastando ao longo de quase 3 anos e agora a gente vai saber se realmente, finalmente a obra está pronta. Vem comigo que você vai conhecer agora a Minifeira das Frutas, aqui em Quixadá. Bom, vamos entrando aqui, olha, dá para ver aqui que tem já uma banca funcionando. Cadê a dona? Cadê a dona? Já está funcionando ou não vai funcionar, mulher? Já está funcionando ou não vai funcionar? Não está funcionando ainda, né? A previsão que ele falou para a gente é para segunda-feira. A previsão, né? Ah, eu não vou dizer que já está funcionando por conta que ele falou que ele ia dar a resposta domingo, se podia funcionar segunda-feira. Enquanto isso? Enquanto isso? Não está funcionando. Não está funcionando. Já faz tempo, não faz? Faz, faz tempo. Já está com 6 meses. Assim, que trabalhou aqui. Dois anos. Dois anos. Dois anos. E vocês bolando? E nós bolando, ó. Para onde? Com um lado para o outro, não sei. Dois anos para fazer isso aqui. Dois anos para fazer isso aqui. Muito tempo, não? Muito tempo, demais. E já era para todo mundo estar organizado nos seus cantinhos, vendendo essas coisas, né? Aí, dois anos, a gente só bolando, né? Tiveram prejuízo nesses dois anos? Olha, sim. Com certeza. Muito prejuízo. Muito prejuízo, né? E ainda está tendo ainda, porque esse tempo parado, né? Aí, o funcionamento é pouca gente devido o que? O acesso do povo que ele botou para tarde, né? Aí, quem vem de fruta está fazendo muito. Por quê? Porque a gente fala mercadoria, espera os freguês. Cadê os freguês? Não tem. Prejuízo grande. Demais. E como é que faz para ganhar o dinheiro para levar o ponto de cada dia? Só quem só? Só oração mesmo, Pernadelo, para que a gente, né? Consiga alguma coisa. Vamos lá. Bom, obrigado, hein? Boa sorte. Bom, então está aqui, a gente está mostrando aqui a mini feira da fruta, aqui em Quixadá. Daqui a pouco a gente vai contar a história dessa obra. Daqui a pouco a gente vai contar a história dessa obra. Olha só. É uma obra... Davi, mostra aqui. Ela é dividida aqui, tem um corredor aqui no meio. Para lá, fica algumas bancas. Para cá também, outras bancas. Segundo o que a gente tem conversado aqui com os feirantes, alguns não quiseram gravar entrevista, é que essa obra gerou um prejuízo enorme para as pessoas que trabalhavam aqui. Porque foram dois anos que ficou se arrastando esse pequeno espaço aqui para os feirantes, a mini feira das frutas. Daqui a pouco você vai saber todo o processo. O que aconteceu para levar mais de dois anos para esse espaço ficar pronto. Conte comigo aí. Davi, três anos. Três vezes, 365. Aí você tem mais seis meses e três dias. Dá mil duzentos e oitenta dias. Davi, mil duzentos e oitenta dias de administração, a obra que a prefeitura tem para mostrar a principal obra é essa aqui, olha. Olha só, esse pedaço de rua que foi feito aqui, essas barracas e essas banquinhas que vai servir de mini feira das frutas. Agora, como eu estou com medo de cair, tem medo de altura, eu vou me sentar por aqui. Vem cá, Davi. Eu vou me sentar aqui, bem à vontade, para poder ver se eu entendo esses números. É dinheiro que gente besta não conta e sabe dar trabalho para contar. Olha, para você entender o processo de construção da mini feira da fruta. Para você entender comigo os números. Em abril de 2018, a construtora Araújo Limitada ganhou a licitação para construir essa obra. E, naquele momento, o orçamento girava em torno de oitenta e quatro mil reais. Logo após, veio, a obra foi iniciada e, em poucos dias, veio a operação Casa de Palha. O empresário foi preso e a obra foi paralisada. Ficou muito tempo aí, paralisada a obra. Depois, em 10 de outubro do ano passado, a Lenox, Lenox Serviço, outra empresa, ganhou a licitação, agora, com um orçamento de noventa mil reais. Para construir essa obra aqui. Então, esse processo todo durou mais de dois anos. Tudo aqui em Quixadá. Vou mostrar mais uma vez para você. Vem comigo, olha só. Se você contar, olha, dá o quê? Dá 20 metros? Dá 50 metros? Sei lá. Em metros, aqui, esse becozinho aqui, que foi usado para construção da mini feira das frutas em Quixadá. Pense num Quixadá sem sorte. Quase quatro anos, vou repetir, três anos, seis meses e três dias. É o que temos para mostrar. A gente mostra o que tem. E o que tem para ser mostrado nessa administração é isso aqui, olha só. Mini feira da fruta no centro da cidade. Os proprietários aqui ficaram tão revoltados, tiveram tantos prejuízos, porque tanto tempo ficou o serviço parado, começava, paralisava e finalmente a obra agora parece estar concluída. Tchau. 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 Tchau.